É o Gerança Funk, porra! É fogo no teto, mano! É fogo no teto, mano! Bota o couro pra comer! Bota o couro pra comer! Chegou o grande momento. Vai! As patricinhas de plantão, quando bebe vira puta As patricinhas de plantão, quando bebe vira puta Espera chegar no motel, já vai me mamando na rua Espera chegar no motel, já vai me mamando na rua Vai, vai, chupa essa porra Chupa sua filha da puta Vai, vai, chupa essa porra Chupa sua filha da puta Vai, vai, chupa essa porra Chupa sua filha da puta Vai, vai, chupa essa porra Chupa sua filha da puta Sentando é fenomenal Sentando é especialista Sentando é fenomenal Se o panda é especialista, ela faz gagarejo com a porra da pica Esse é o salatiel, caralho só lançar brava As patricinhas de plantão, quando bebe vira puta As patricinhas de plantão, quando bebe vira puta Não espera chegar no motel, já vai me mamando na rua Vai, vai, chupa essa porra, chupa sua filha da puta Vai, vai, chupa essa porra, chupa essa filha da puta Vai, vai, chupa essa porra, chupa essa filha da puta Sentando é fenomenal, o panda é especialista Sentando é fenomenal, se o panda é especialista Ela faz gagarejo com a porra da pica Esse é o salatiel, caralho só lançar brava É o salatiel, caralho, tá maluco? É o salatiel, caralho só lançar brava